De atrito com Bonner a traição com marido na porta. Bastidores da Globo que ninguém vê. Por trás das câmeras, acontecem coisas que a gente jamais imagina. Prova disso são as recorrentes confissões de ex-contratados da Globo. Desta vez, nomes como Luiz Ernesto Lacombe e Mário Gomes tiveram a coragem de expor o que já vivenciaram na emissora. Luiz Ernesto Lacombe, por exemplo, revelou que já gongou um projeto de William Bonner, quando começaram os boletins de O 1 em 1 minuto, que consagrou nomes como Mari Palma, por exemplo. O jornalista não gostava da maneira como os apresentadores se vestiam. Lacombe lembrou um dia quando viu pela primeira vez a experiência dos boletins do G1 em 1 minuto. Um dia tava conversando com um colega meu, e a Globo colocou os meninos pra fazer esses boletins, piercing, tatuagens, camisetas com referências a filmes, bandas de rock. Eu tava criticando. Era tudo que a gente aprendeu que não devia acontecer. No segundo em que eu estava criticando, eis que surgiu William Bonner e assumiu a autoria do projeto. Eu participei desse projeto. É pra mostrar também que a Globo está nas plataformas digitais e lida com tecnologia dessa maneira, disse o âncora do Jornal Nacional. Se você botasse esse menino, com uma camisa social cobrindo as tatuagens, tirando os piercings, eu não teria perdido meu tempo olhando as tatuagens e os piercings. A informação em primeiro lugar. A questão é essa, discordou Lacombe. Já o ex-galã da Globo, Mário Gomes surpreendeu ao dizer que viveu um romance com Beth Faria enquanto ela namorava Daniel Filho. Isso, segundo ele, fez com que sofresse perseguição profissional. Eu me senti à vontade com relação ao meu relacionamento com a Beth. Nós nos apaixonamos se ela estava com o Daniel. Ele não aceitou. Minha vida virou um inferno. O Daniel, para se livrar do chifre, da coisa de ter sido traído, inventou essa história e começou a me perseguir. Tudo porque houve uma matéria com uma cenoura, de que ele teria dado entrada no hospital com um legume introduzido atrás. Foi uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira. Mas o que não mata, nos fortalece. Até hoje me chama de cenourinha. Dei risada na hora mas depois fiquei meio apreensivo. Era chato. Me xingavam quando eu passava, recordou ele. E assumiu um vício, o sexo. Eu era tarado, viciado. Eu não cheirava, então o sexo pra mim era uma espécie de droga, disse. O conselho do pai teve peso nesse comportamento. Meu pai me falava. Tem que comer todas. Então foi um pouco disso, admitiu. Rola tanta coisa nesses bastidores. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.